E eu acabei aceitando o desafio, que também não partiu de vocês, na verdade. Eu fui convidado a ser candidato por uma igreja. E confesso que eu, particularmente, Daniel, eu relutei, relutei, orei 30 dias para Deus falar comigo. Não por querer, não querer, não ter medo de política, essas coisas assim. Nunca tive pretensões, mas eu sempre tive promessas. Claro. Desde criança, isso aqui tem coisas que as pessoas não sabem, vou soltar aqui. Desde criança, assim como eu ouvia profecias que Deus me faria um grande pregador. E quando eu digo um grande pregador, não digo a questão de ser famoso. Porque ser conhecido não quer dizer que você é grande. Exatamente isso. Ser grande é você ser efetivo. é bem sucedido naquilo que você faz. Naquilo que você faz. É, então eu tenho, assim, sucesso naquilo que eu faço. E quando eu digo sucesso, eu vejo resultados, os frutos aonde eu vou de pessoas que são curadas, aceitam a Jesus e tenho testemunhas. Amém. Então, assim como eu ouço, sempre ouvi isso, eu também ouvi, por algumas vezes, Deus usando os vasos, dizendo que Deus tinha um projeto comigo na política, isso quando eu era criança. Só que aquilo, né? Profecia, tu pensa assim, ah, a gente como ser humano, a gente recebe o que a gente quer ouvir. Claro. Quando a pessoa profetiza aquilo que tu não quer ouvir, a gente fazia. A gente fica meio, peraí, como é que é o negócio mesmo? Não é de Deus, né? Aí quando as pessoas falavam de política, eu pensava assim, cara, nada a ver, pô. Tipo assim, nada a ver o Renan pregador com política. É a política, a tal da política, né? Só que hoje, cara, olha como são as coisas. Aí eu até fiz uma live aqui antes da gente começar o podcast. Hoje eu entendo, né? Depois que eu fui entender, olha a minha vida hoje, olha o que eu tô fazendo hoje. Hoje eu sou um candidato, oficialmente, um candidato a deputado estadual, né? Brigando aí por uma cadeira na Assembleia Legislativa do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto